Boa noite, webespectadores! Estamos aqui mais uma vez ao vivo e a cores com a sua e com a nossa TV Dental News. A TV Dental News, como vocês já sabem, projeto de extensão vinculado ao Departamento de Odontologia Restauradora da Faculdade de Odontologia da UFMG. Estamos aqui sempre às segundas-feiras e quintas-feiras, às 20h, no horário de Brasília, com grandes nomes e grandes temas de interesse da nossa querida amada e estimada odontologia. Hoje não é diferente, estamos tendo aqui a honra e o prazer de estar recebendo a professora doutora Tatiana Toporkov, da Faculdade de Saúde Pública da USP, com um tema importantíssimo para todos nós, que é Epidemiologia na Prevenção e Controle do Câncer de Boca. Lembrando a vocês, né, que a gente também sempre descreve aqui o, vamos dizer assim, o currículo dos nossos apresentadores e apresentadoras. A professora Tatiana Toporkov é cirurgiã-dentista com doutorado direto em Ciências Odontológicas, Concentração e Odontologia Social, pela Faculdade de Odontologia da USP, pós-doutora em Epidemiologia pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Atualmente é professora doutora do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP. Tem experiência na área de Epidemiologia das Doenças e Agravos Não Transmissíveis, com ênfase em Epidemiologia do Câncer. E a professora Tatiana atua principalmente em estudos descritivos e pesquisas sobre fatores de risco e fatores prognósticos. Professora Tatiana, mais uma vez, muito... Agora, mais uma vez não, né? Agora ao vivo, eu falei em off. Prazer em conhecê-la, nem que seja virtualmente, prazer, é uma honra tê-la aqui conosco. Espero que seja a primeira de várias vezes. É uma honra tê-la aqui conosco. E em nome do nosso departamento, do Departamento de Odontologia Restauradora, o nosso ODR aqui da Faculdade de Odontologia da UFMG, e em nome do nosso projeto, de todos os nossos web-espectadores e assinantes do nosso projeto, desejo aí as boas-vindas. Tenho certeza que vai ser uma noite profícua de grande aprendizado para todos nós. Boa noite, seja bem-vinda. Suas considerações iniciais, por gentileza. Rodrigo, obrigado. É um prazer estar aqui com você também, conhecer você, e antes de mais nada, parabenizar por esse projeto tão importante seu, e tantos anos ensinando, né? E transmitindo conhecimento, trocando conhecimento com a população, e para os profissionais, parabéns. Nós que agradecemos, Tatiana, mais uma vez, viu? A sua vinda aqui. E já vou convidando você que está aí do outro lado nos assistindo, já deixa o like, se inscreve no canal, tá certo? Isso ajuda demais a gente. Pedir para vocês já também fazerem o Ctrl-C aí no link dessa aula, no YouTube, você que está aí no YouTube, tá bom? Faz aí o Ctrl-C no link, envia nos seus grupos aí, nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, para que mais gente possa estar aqui ao lado de todos nós, porque a aula hoje vai ser sensacional, essa professora feríssima, que nós vamos estar aprendendo tudo hoje aí, a respeito da epidemiologia, a questão do câncer bucal e tudo mais, da prevenção e do controle, obviamente também, tá? E já vou aqui, gente, só vou pedir uma licença rapidinho aqui para a Tatiana, que eu vou publicar aqui agora, gente, eu estou publicando, e eu vou já fixar, lá no bate-papo do YouTube, eu já vou fixar o formulário Google, tá certo? O que é esse formulário? É para você que está nos assistindo ao vivo, então hoje é segunda-feira, 18 de dezembro, 20 horas e 5 minutos, horário de Brasília, então para você que está aí ao vivo, quer receber o certificado dessa aula, é muito simples, basta que você acesse esse formulário Google, tá certo? E a partir disso, então, você preenche todas as informações que estão sendo solicitadas. Atenção para não errar seu e-mail, nem seu nome, tá? Porque o certificado, se você digitar errado seu nome, vai sair errado o nome, e se você digitar errado seu e-mail, não vai chegar para você, tá? Então você vai ver que lá no final, tem um espaço para você colocar uma palavra-chave. Essa palavra-chave eu vou só divulgar no final da aula da Tatiana, tá legal? Aí depois que eu divulgar essa palavra-chave, você vai encaminhar esse formulário para a gente. Hoje é segunda-feira, não mais tardar até sexta-feira, se você responder tudo direitinho, preencher tudo de maneira correta, tá certo? Esse certificado vai estar na caixa de e-mail na sexta-feira. Se não tiver na sua caixa principal, dá uma olhadinha na caixa de spam, que pode ter ido para lá, tá bom? Então verifique isso tudo direitinho. Qualquer problema, se não chegar, também entre em contato conosco, que a gente olha para vocês, de repente, o que aconteceu. Nós estamos lá no Instagram, arroba TV Dental News. Caso não chegue, entre em contato conosco lá, que a gente corre atrás para tentar descobrir o motivo pelo qual não chegou, tá bom? Bom, vamos lá então. Deixa eu colocar na tela aqui a... Então, Tatiana, você já pode ir lá direto no PowerPoint, que eu já deixei pronto aqui para você. Tá certo? O foco já está chegando aí, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, tá legal? Então, deixa aí para a gente, por gentileza, o seu nome, a cidade, aonde está nos acompanhando, para a gente poder estar divulgando aqui, tá bom? Vamos chegando aí, todo mundo junto. Pode começar, Tatiana, muito obrigado. Boa aula para todos nós. Obrigada a você, Rodrigo. Então, eu propus uma aula em que a gente converse rapidamente, no começo, utilizando um raciocínio que é muito utilizado na epidemiologia, que é a lógica contrafactual. Ou seja, o que aconteceria com alguém se um determinado fator não fizesse parte da vida ou um determinado comportamento não tivesse existido para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Vou explicar um pouquinho mais para frente. A gente usa muito a lógica contrafactual quando a gente tem grupos de comparação. Então, como que a gente faz, por exemplo, estudos sobre medicamentos ou sobre intervenções comportamentais? A gente compara um grupo que é sujeito a um comportamento ou a um determinado medicamento ou uma determinada intervenção com um grupo que não teria isso. Isso nada mais é do que usar a lógica contrafactual. Tentar simular o que teria acontecido com aquele grupo que usou o medicamento ou que foi exposto a uma determinada intervenção se não tivesse sido exposto. Então, eu fiquei pensando em como seria o mundo sem a exposição à epidemiologia. E a gente tem como comparação não um outro mundo nesse momento, mas a gente tem um mundo anterior ao desenvolvimento mais profícuo da epidemiologia. E nesse mundo a gente tinha, por exemplo, propagandas de tabaco feitas por médicos ou por enfermeiras ou por pessoas que de alguma forma inspiravam alguma ideia de sedução. E a gente tinha também, por exemplo, o estímulo ao uso de alimentos ultraprocessados ao invés de alimentos menos processados, inclusive em crianças e cheios de açúcar. Isso quer dizer que atualmente a gente não vê esse tipo de propaganda mais, possivelmente porque houve estudos, entre eles estudos epidemiológicos, mostrando como esse tipo de alimento ou de exposição ao tabagismo faz mal para a população. E essa por si só já é uma contribuição da epidemiologia que é visível, mas nem sempre as pessoas atribuem especificamente à epidemiologia. Então, a palestra de hoje, ou a conversa de hoje, é sobre a contribuição da epidemiologia para a prevenção e o controle do câncer de boca, considerando um pouco das potencialidades da epidemiologia para tornar os ambientes mais saudáveis e reduzir risco e também mortes por câncer de boca. Essa conversa, ela foi inspirada num artigo que eu escrevi junto com o professor Vitor Bunchfilho, que ele é diretor atualmente da Fundação Oncocentro, aqui do estado de São Paulo, que trabalha com políticas de prevenção e controle de câncer e vigilância do câncer e reabilitação de pacientes com câncer de boca, entre outras coisas, né? Então, só para a gente saber, né, ou lembrar um pouco do que é a epidemiologia, é o estudo da ocorrência e distribuição de eventos de saúde, dos determinantes e aplicação desse conhecimento para o controle dos problemas de saúde relevantes. É uma definição um pouco técnica demais, né, e, enfim. Mas a ideia da epidemiologia é que sempre trabalha com populações. Ela sempre vai avaliar a doença nas populações, nos grupos de pessoas, e não em casos específicos, né? Não são estudos de casos, mas são estudos de grupos de pessoas. Esse é o objeto da epidemiologia, né? A população, a saúde na população. E é a epidemiologia que vai trazer o que a gente chama de evidência, que vai se contrapor à opinião das pessoas. É por isso que quando a gente vai aprovar um medicamento, por exemplo, ou vai fazer uma política pública contra algum fator específico, como controle de tabagismo, controle de consumo de álcool, controle de ultraprocessados, a gente usa a evidência. E a gente precisa da evidência nas populações, ou seja, a evidência epidemiológica. Então, essa por si só já é uma contribuição da epidemiologia, né? Trazer a evidência para que a gente produza melhores políticas públicas e tratamentos também para os pacientes, né? Então, é a epidemiologia que vai dizer, a epidemiologia clínica, por exemplo, qual é a melhor intervenção para um determinado paciente. Então, a epidemiologia, ela não avalia só risco, prognóstico, eficácia e efetividade, mas ela também pode ser útil para a avaliação das políticas públicas ou do impacto de políticas públicas. Os estudos epidemiológicos, eles têm potencialidades, desafios e alguns aspectos atuais que eu pretendo abordar nessa conversa. Então, sempre pensando na ocorrência e na distribuição, ou seja, na descrição dos eventos de saúde, nos fatores associados e determinantes e na aplicação desse conhecimento para a melhora das condições de saúde. Então, pensando um pouco na ocorrência e distribuição, a gente tem alguns desafios, alguns aspectos atuais, então a gente precisa saber, né? Conhecer por meio da epidemiologia como que uma doença crônica acontece, avaliar a qualidade dos dados que a gente tem, buscar formas de valorizar o dado para a tomada de decisão, e alguns aspectos atuais e potencialidades, né? Precisa avaliar as iniquidades em saúde, comparar internacionalmente, usar grandes bancos de dados, isso tudo é bastante teórico, mas no fundo, quando a gente avalia ocorrência e distribuição, na verdade, a gente quer saber como que o câncer de boca, ele se distribui segundo características de lugar, de pessoas e de pessoa e de tempo. E para isso, a gente usa registros de câncer e outros sistemas de saúde. Os registros de câncer, eles são entidades muito importantes para a gente poder avaliar tanto a incidência quanto a mortalidade pelo câncer de boca nas populações. Então, a gente tem câncer, registro de câncer de base populacional, atualmente no Brasil, a gente tem aproximadamente 30 registros, 30 cidades com registro de câncer de base populacional, e registros de câncer de base hospitalar. E aí, a gente tem uma cobertura bastante grande de registros de câncer de base hospitalar no Brasil. Além disso, a gente tem alguns dados de sistemas de saúde, então, por exemplo, o sistema de informação de mortalidade e estudos epidemiológicos, como o Vigitel, que é um estudo que avalia fatores de risco para doenças crônicas, de maneira geral, nas metrópoles, metrópoles, né, nas capitais, a PMS, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, entre outras. Para registro de câncer, a Organização Mundial da Saúde, via uma agência específica que ela tem, que é a IARC, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, que atualmente tem como diretora a primeira mulher e latino-americana a ser diretora dessa agência, da IARC, que é a Elisabeth Weider Pass, ela tem uma iniciativa global para o desenvolvimento de registros de câncer, e a gente tem hubs regionais, entre eles, na América Latina. No Brasil, existe uma referência da IARC para o treinamento, que é a Mariana Cancela, que é uma pesquisadora do INCA. E a Mariana Cancela participou de um estudo vendo qual que era, né, a qualidade dos dados de registro de câncer e a cobertura nos países, em diversos países, incluindo da América Latina. E o que a gente verificou é que no Brasil, embora a gente tenha mais ou menos 20% das populações, da população coberta por registro de câncer, a gente tem mais ou menos 10% só coberta por registro de câncer de base populacional de boa qualidade. Esses registros de câncer de base populacional, eles vão permitir que a gente saiba qual é a condição do câncer. Então, como a gente viu as tendências para a COVID, que apareceu no Jornal Nacional, por exemplo, a gente tem também tendências para câncer. A diferença é que as tendências para o câncer de boca, elas são mais lentas. Então, a gente não tem de um dia para o outro uma grande variação, né? Essa variação leva anos, leva décadas. Então, qualquer política que a gente fizer para a prevenção de câncer não vai aparecer no ano que vem. A gente espera que apareça daqui a alguns anos. E é por isso que a gente tem visto, né, para alguns tumores relacionados ao tabaco, uma redução na incidência por conta das políticas anti-tabagismo no Brasil e que o Brasil, enfim, foi um país modelo, né, para as políticas contra o tabaco. A Organização Mundial da Saúde, a partir desses dados de registro de câncer e de estimativas, ela tem uma estimativa global para o câncer, para diversos tipos de câncer, né? E o Brasil, como a gente vê aqui, para o câncer de boca, né, ele desponta como um país com alta incidência na América Latina, então aqui, quanto mais forte a cor, maior é a incidência, ou seja, a incidência é a quantidade de casos novos, né, ao ano. Então, o Brasil, ele é o país com maior incidência na América Latina e ele tem uma incidência que é menor do que os países desenvolvidos em geral. Entretanto, quando a gente olha para a mortalidade, a gente percebe que a mortalidade para câncer de boca no Brasil, ela continua sendo mais alta do que os outros países na América Latina e também é mais alta do que os países desenvolvidos em geral. Isso mostra que provavelmente a gente ainda pode melhorar a nossa prevenção secundária, né, a questão de tratamento, diagnóstico precoce do câncer de boca para reduzir essa mortalidade, provavelmente ainda a gente tem uma janela para isso e também é possível que as causas do câncer de boca nos Estados Unidos, por exemplo, e no Brasil sejam um pouco diferentes e que isso influencie no prognóstico e há estudos epidemiológicos sobre isso. Os dados epidemiológicos de registro de câncer e de mortalidade, eles também vão permitir a formulação de estimativas para o Brasil e o Inca tem uma estimativa anual, né, que é feita de câncer em todo o território e que é muito interessante. Eu trouxe aqui para vocês a capa para, enfim, deixar vocês curiosos para que vocês busquem isso, é só procurar a estimativa de câncer no Brasil, Inca 2023. A IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, da OMS, ela fez um painel com os principais fatores de risco reconhecidos em estudos epidemiológicos e fatores de proteção para diversos tipos de câncer e para a cavidade oral, o que a gente vê é que a gente já conhece uma série de fatores que são importantes. Então, bebidas alcoólicas, noz de areca com tabaco, que não é comum no Brasil, né, papiloma vírus, é protetor parar de consumir bebida alcoólica, parar de fumar, parar com o uso da noz de areca e produtos do tabaco não geradores de fumo também são considerados como fatores de risco para o câncer de boca, além do tabagismo. Então, que é algo importante da gente ter em mente. E o que mais que os registros de câncer e que outros dados de vigilância que existem no Brasil contam para a gente? Então, o que a gente percebe é que os pacientes com o estadio mais avançado apresentam alta proporção no Brasil. Então, o paciente com câncer de boca ele chega para a gente com um tumor mais avançado. É possível que ele tenha esperado mais tempo para procurar o dentista ou é possível que ele tenha procurado quando o tumor ainda não era tão avançado, mas esperou depois muito até conseguir o diagnóstico ou não conhecia a rede ou não tinha conhecimento para acessar o médico mesmo tendo percebido alguma alteração. A gente ainda não sabe exatamente o que acontece, mas o que a gente sabe é que esses pacientes eles chegam com tumores mais avançados, especialmente em estadio 3 e 4. Esse dado epidemiológico conta para a gente a necessidade de uma política pública para endereçar isso. Um outro tema atual na epidemiologia descritiva, essa epidemiologia que conta qual é o cenário para a gente e não só procura fatores de risco é a comparação de incidências globalmente. Então, esse é um resultado de um ex-aluno meu, Fabrício dos Santos Menezes, que terminou o doutorado e é professor da Universidade Federal e que fez um estudo lindo comparando, comparando não, compilando dados de uma série de estudos que avaliavam a incidência, a tendência de câncer de cabeça e pescoço em localizações relacionadas ao HPV e em localizações não relacionadas ao HPV. E o que ele viu desse lado aqui, são tumores potencialmente relacionados ao HPV, em localizações, porque a gente tem em cabeça e pescoço localizações que são relacionadas ao HPV e localizações que não são. E em localizações relacionadas, não relacionadas, desculpem, ao HPV. Tudo que está em vermelho aqui é tendência crescente, quer dizer que a gente, que a incidência está aumentando, o número de casos está aumentando ao longo do tempo. E o que está em azul, quer dizer que o número de casos está reduzindo. Então, o que ele encontrou? que quase em todos os locais que se viu, entre os tumores potencialmente relacionados ao HPV, a gente tem tendência de aumento no número de casos. E nos tumores não relacionados ao HPV, a gente tem tendência de redução. O que é que isso mostra para a gente? Potencialmente, a redução no consumo de tabaco está levando à redução nos tumores de cabeça e pescoço, de forma geral, entre eles, o de boca. Mas, a gente tem um novo fator aqui que está aumentando essa incidência também, que é o HPV, para o qual, curiosamente, já existe vacina. Então, isso mostra para a gente como é importante a epidemiologia informando que é importante vacinar para HPV, porque senão a gente vai ter um número crescente de casos. Quando a gente olhou para o Brasil, a gente verificou a mesma coisa. Eu não vou explicar detalhezinho por detalhezinho desse gráfico para não ficar muito chato, mas isso aqui é faixa etária, faixa etária, tendência em faixa etária de 75 anos, de 70, 60, até os mais jovens. E aqui é em mulheres, em tumores relacionados ao HPV, homens, tumores relacionados ao HPV, mulheres, tumores não relacionados e homens não relacionados. mas o que a gente que a gente está vendo? Tendência decrescente em todas as faixas etárias naquelas localizações que não são relacionadas ao HPV. Legal, prova, é possível, possível que o tabagismo esteja relacionado a isso, a redução do tabagismo. Mas, em localizações relacionadas ao HPV, a gente vê aumento e esse aumento se dá em jovens. Então, ele impacta menos as pessoas acima de 40, 45 anos e é mais importante em jovens. Então, a gente está falando de jovens tendo câncer de cabeça e pescoço em localizações relacionadas ao HPV, sendo que o HPV já existe vacina, ele já é prevenível a infecção por HPV. Então, esse é um recado, uma contribuição da epidemiologia dizendo assim aos gestores, olha, a gente precisa, né, motivar a vacinação para HPV para reduzir o risco desses tumores, especialmente entre os jovens e, inclusive, da mortalidade por isso. A epidemiologia também vai trabalhar com o estudo dos determinantes e o que são esses estudos, né, de que avaliam os determinantes. São aqueles em que a gente quer ver causa, né, causa e efeito. Quais são os fatores que vão aumentar o risco do câncer de boca? Quais são os fatores entre aqueles que já têm câncer de boca, que vão aumentar o risco de morrer por câncer de boca ou que vão piorar a qualidade de vida? E, atualmente, a gente trabalha, além de avaliação, descoberta de causas, que foi um objeto importantíssimo da epidemiologia desde a década de 20, 30, do ano, do século passado, né, atualmente a gente fala nas causas das causas. Então, a gente não quer só saber se tabaco gera câncer, porque isso a gente já sabe. A gente quer saber o que é que influencia uma pessoa a fumar? Qual é a causa dessa causa que a gente conhece? Então, a gente fala muito também em epidemiologia social, em equidade, quais são os fatores contextuais que não estão sob o poder do indivíduo e que vão influenciar no risco de adoecer? E a gente tem também estudos entre os estudos de determinante em câncer e câncer de boca que avaliam a inter-relação entre as diversas causas que a gente conhece, que fazem isso, que tentam conhecer um sistema de causas e não só uma ou outra causa específica e estudos que identificam potenciais focos para ações preveníveis, preventivas, né? Então, quais são aquelas variáveis ou aqueles fatores que se eu mexer e como que eu mexo nesses fatores eu consigo reduzir ou o risco da doença ou o risco de morrer pela doença? E aí a gente tem uma série de desafios para esses estudos porque o câncer de boca ele é multicasal, ele tem fases, né, de suscetibilidade pré-clínica e clínica bem alongadas se a gente lembrar da história natural das doenças, né? Então, desde antes da pessoa ter o câncer o que vai influenciar no risco de ter câncer pode ser exposições que começaram há 20 anos por exemplo o tabagismo começaram há 10 anos então a gente tem fases muito alongadas qualquer intervenção a gente não vê efeito no dia seguinte ou não espera ver, né? E a gente tem também um acumulado ou uma acumulação de fatores ao longo da vida e o momento da exposição a gente já sabe que pode interferir no risco então uma criança exposta a um determinado fator de risco para o câncer de boca pode ter o seu risco na vida adulta diferente de se ela tivesse sido exposta depois de adulta então esse é um cuidado que se toma, né? Em qualquer fator de risco evitar e postergar ao máximo qualquer tipo de exposição negativa para a saúde que vai acontecer e também a relação entre os fatores a gente trabalha com grandes bancos de dados com arcabouço estatístico e epidemiológico já que tem ficado complexo mas a gente tem como desafio atual sair dessa coisa muito teórica e conseguir produzir um conhecimento que seja facilmente inteligível ou entendido por quem faz advocacy pela população em geral e esse é um desafio da epidemiologia porque a gente adora uns gráficos gigantes uns gráficos cheios de informação umas tabelas gigantes cheias de números e etc e eu queria comentar que o estudo dos determinantes em câncer não exatamente em câncer de boca mas em câncer o primeiro deles publicado foi feito por uma mulher que é a Lane Claypon que avaliou a relação entre fatores reprodutivos e câncer de mama mais ou menos em 1929 ou 27 se não me engano e falam mais do Richard Dahl que depois lá para a década de 50 fez um estudo sobre tabaco e câncer de pulmão do que da Lane Claypon então eu sempre lembro do nome dela porque foi uma mulher a primeira fazer um estudo de determinante em câncer e publicar um estudo de caso com truco e quais são os determinantes para a ocorrência do câncer de boca que são mais importantes e que a gente conhece eu mostrei para vocês logo no começo da apresentação um painel da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer que mostrava todos os fatores predominantemente tabaco o consumo de tabaco o consumo abusivo de álcool e algumas questões de dieta também são associadas e o HPV em algumas localizações acontece que a gente não sabia se esses fatores eles também eram importantes para os jovens e tinha evidência pelos estudos descritivos de que havia um aumento no mundo de câncer de boca entre jovens especialmente câncer de língua então a gente fez um estudo que a gente chama de análise agregada pool de análises utilizando dados de diversos estudos acho que eram 25 estudos do mundo todo com cerca de 2 mil quase 2 mil pacientes jovens com câncer de cabeça e pescoço entre eles câncer de boca e aqui tem uma daquelas tabelas de epidemiologistas cheias de números mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é de que o risco esse valorzinho aqui onde a gente tem OR quanto maior do que 1 maior é o risco naquele grupo e quando a gente vê para tabaco entre as mulheres mais jovens a gente tem aumento de risco entre as mulheres mais velhas tem aumento de risco entre homens mais jovens tem aumento de risco com tabagismo e entre homens mais velhos também tem aumento de risco ou seja achar que a gente tem fatores de risco muito diferentes para os jovens não é verdade e foi o que esse estudo mostrou então a epidemiologia conta que independentemente da faixa etária não consumir tabaco e não exagerar no álcool protegem para o câncer de boca e como é que esses estudos sobre fatores de risco eles contribuem para a prevenção no nível das populações a partir dos estudos epidemiológicos a agência internacional de pesquisa em câncer da OMS ela produz as monografias da IAC e os handbooks de prevenção de câncer e são eles que vão compilar toda essa literatura epidemiológica e dizer se e classificar os agentes em se são carcinógenos se são provavelmente carcinógenos se são possivelmente carcinógenos ou se não são classificáveis quanto a carcinogenicidade então atualmente há 122 agentes ou substâncias que são ou fatores que são considerados carcinógenos e a partir desse conhecimento todo acumulado nesse ano foi lançado o código latino-americano e caribenho contra o câncer a partir de todo esse conhecimento epidemiológico acumulado com 17 ações e ele está disponível no site da OPAS que é a organização pan-americana de saúde e também da OMS e da IARC quem tiver interesse pode consultar ele é muito fácil de fácil leitura para a população em geral e muito útil também para a produção de políticas públicas e os estudos epidemiológicos sobre prognóstico a gente pode avaliar fatores relacionados à sobrevida a qualidade de vida dos pacientes e também atualmente a gente tem estudos com fatores avaliados em níveis distintos então fatores moleculares fatores demográficos estilo de vida contextuais e trouxe aqui um exemplo de um estudo que a gente fez no Brasil junto e comparou com Estados Unidos e com Europa e o que que a gente viu quanto mais essa curva abaixa rápido aqui gente quer dizer que mais rápido as pessoas que tem câncer de cabeça e pescoço elas morrem tá aqui foi cabeça e pescoço de maneira geral não só boca então quando a gente vê uma curva que nem essa do Brasil aqui é Brasil aqui é Europa aqui é Estados Unidos quer dizer que aqui essa curva ela está baixando mais rápido tá vendo do que essa daqui e essa daqui quer dizer que no Brasil esse pessoal aqui morre antes então quem quem é esse pessoal são pessoas com câncer de cabeça e pescoço em localizações não relacionadas ao HPV então no Brasil quem tem tumores não relacionados ao HPV em cabeça e pescoço morre antes do que na Europa e nos Estados Unidos tem uma sobrevida menor esse estudo epidemiológico também está contando por outro lado que aquelas pessoas com tumores relacionados ao HPV que é essa curva mais alta aqui elas sobrevivem bastante no Brasil né então a gente teve poucos pacientes com tumores relacionados ao HPV nesse estudo e ninguém morreu no prazo de cinco anos e na Europa e nos Estados Unidos eles morrem um pouco mais mas morrem mais tarde do que quando eles têm um tumor não relacionado ao HPV então isso mostra pra gente né o que esse estudo epidemiológico está mostrando é que é importante eu conhecer a condição de positividade ou não pra HPV quando eu for tratar o meu paciente com câncer de cabeça e pescoço porque isso pode modificar o prognóstico e atualmente a gente sabe também que pode modificar até a efetividade do tratamento e o tipo de tratamento e como que a gente pensa a aplicação do conhecimento dos estudos epidemiológicos pra outras questões né a gente pode usar a epidemiologia pra fazer uma análise situacional de uma população então verificar qual que é a incidência qual que é a mortalidade por câncer de boca naquela população pra tentar entender qual é a quantidade de serviços que eu preciso ter disponíveis pra essa população posso fazer estudos de avaliação de eficácia e efetividade de determinadas intervenções posso ver ter estudos sobre os desfechos de implementação que são desfechos que contam pra mim o que é que faz uma determinada intervenção funcionar ou não numa população e também está presente no que a gente chama de pesquisa que importa ou pesquisa que é voltada pra melhoria das condições de saúde da população mais diretamente e na análise preditiva atualmente eu tenho trabalhado bastante com o tempo até o tratamento dos pacientes com câncer de boca e me interessado muito pelas linhas pela linha de cuidado desses pacientes a gente tem uma iniquidade grande no câncer de cabeça e pescoço e especificamente no câncer de boca então paciente com câncer de boca em sua maioria né são pacientes que tem alta carga tapágica são muito consumidores de bebida alcoólica e também a gente já reconhece um maior bem maior risco de câncer de boca nas populações com menor nível socioeconômico em comparação com as populações com maior nível sócio desculpa com menor em comparação com maior nível socioeconômico então os mais pobres tem mais câncer de boca isso indica o que a gente chama de iniquidade que é um tema super atual em saúde ou seja a gente ter uma distribuição de doença que é desigual e é injustamente desigual e é prevenível e para avaliar o tempo até o tratamento a gente tem um statement reconhecido internacionalmente que é o AROS statement que conta um pouquinho de quais são os passos que um paciente passa até ter o diagnóstico e tratamento da sua doença e quais a partir desses passos podem ser os tempos que ele leva isso acontece isso é verificado ou é avaliado assim tão separadamente para a gente tentar entender quais são os gargalos no tempo até o tratamento de um paciente com câncer de boca então o que a gente sabe é que existe um tempo que é do paciente do paciente perceber olhar a boca dele e falar gente tem alguma coisa errada aqui né depois tem um tempo dele procurar e conseguir o acesso a um serviço de saúde que faça a consulta dele depois tem um tempo que é do serviço que é relacionado a qualificação do profissional que vai olhar aquela boca e pensar olha acho que isso aqui é câncer né ou acho que isso aqui pode ser câncer vai ter aquele tempo em que o profissional vai olhar e vai referenciar para o profissional adequado para essa avaliação ou então ele vai se sentir capaz de avaliar e dizer não acho que é câncer já vou fazer a miópsia e tem um tempo até o diagnóstico caso esse primeiro profissional não faça o diagnóstico um tempo do referenciamento e da confirmação por um segundo profissional depois do diagnóstico tem um tempo até o tratamento que vai demandar cuidados né o que vai estar relacionado ao referenciamento do paciente do diagnóstico para o tratamento a regulação da rede a disponibilidade de centros de tratamento entre outros fatores então esse é um tema da epidemiologia atualmente é um tema muito quantitativo é um tema candente e que vai ser muito influenciado e influenciar as políticas públicas relacionadas ao câncer relacionadas ao câncer de boca então no estudo epidemiológico que a gente fez com mais ou menos mil pacientes aqui em São Paulo e que foi realizado por um aluno meu de mestrado e atualmente de doutorado ele era de mestrado na época que ele fez esse estudo que é o João Pereira Assis ele verificou que um paciente leva mais ou menos seis meses um paciente com câncer de boca desde o início dos sinais e sintomas até o começo do tratamento e que mesmo com a lei dos 60 dias que foi promulgada em 2013 a gente não teve melhora ou redução nesse tempo quando a gente olha a tendência das médias desse tempo a gente não vê redução mesmo com a lei dos 60 dias um outro um outro achado que a gente viu e achou curioso né é de que não importava muito se o paciente tinha feito o diagnóstico dentro ou fora do centro de tratamento o tempo desde o início dos sinais e sintomas até o início do tratamento não se modificava muito mas se o paciente fazia dupla biópsia uma antes de entrar no centro de tratamento e outra dentro do centro de tratamento aí o tempo aumentava bastante a epidemiologia também pode colaborar na avaliação do que a gente chama de barreiras e facilitadores para intervenções em saúde em geral incluindo para o câncer de boca então nesse caso ela pode auxiliar a ver as barreiras e os facilitadores para o tempo até o tratamento dos pacientes com câncer de boca e aqui tem um monte de número então eu vou que na verdade não são a quantidade de números aqui não não importa tanto o que importa são alguns né que eu vou que eu vou apontar para vocês mas o que importa é que a gente infelizmente em pleno século 21 a gente viu iniquidade segundo raça no tempo até o tratamento dos pacientes com câncer de boca então quando a gente olha a média de tempo dos pacientes entre diagnóstico e tratamento os pacientes brancos tiveram cerca de 10% menos tempo de espera do que os pacientes que eram não brancos então preto pardos indígenas o que é muito triste da gente verificar e a epidemiologia ela contribui identificando isso para que políticas de redução da iniquidade sejam realizadas então num mundo onde a epidemiologia do câncer do câncer de boca se desenvolveu e aperfeiçoou nesse nosso mundo contrafactual a gente observa evoluções nas questões relacionadas à saúde embora haja ainda ainda muito a se alcançar né embora seja muito importante que a gente continue desenvolvendo estudos epidemiológicos para continuar desenvolvendo as políticas públicas mas a gente tem por exemplo os objetivos do desenvolvimento sustentável atualmente muito bem delineados e entre eles reduzir a mortalidade por doenças não transmissíveis incluindo câncer de boca e promover o bem-estar e reduzir número de mortes implementar convenção o quadro do tabagismo entre outras ações que são importantes também para a redução do impacto do câncer de boca nas populações então é isso gente tentei compilar um pouquinho aqui do que do que é importante nesse tema né será que eu caí eu tô aqui né Rodrigo não sei se eu fui muito professora de sala de aula eu tava aqui morrendo de medo Rodrigo pensando gente como é que eu vou um comunicador como é que eu vou falar sem ser aquela professora de sala de aula foi ótimo eu tava com o microfone desligado aqui falando pra você que você não tinha caído mas você não tava me escutando que agora que eu liguei o microfone aqui de quando eu esqueço você me perdoa me perdoe vamos aqui obrigado excelente sensacional agora vamos as perguntas aqui o pessoal perguntando tem um tanto de pergunta pra esse modismo da juventude né mas deixa eu cumprimentar o pessoal que tá aqui na no bate-papo do youtube nós estamos aqui com o reno boa noite um feliz natal um feliz ano novo para todos valeu reno obrigado ele que tá ele que tá lá ele que tá nos acompanhando da universidade é o renoíro pompeu carneiro pompeu ele tá nos acompanhando lá de de São Luís a belíssima São Luís né a terra do reggae brasileiro aí ó universidade federal do maranhão São Luís grande São Luís do maranhão adoro São Luís gosto mais de São Luís Samir tá aqui também boa noite obrigado Samir Patrícia Mansur sempre conosco aqui de Olinda Pernambuco valeu Patrícia o Samir que é lá de São Mateus no Espírito Santo da Univc tá obrigado pela presença um abraço pra todo mundo aí e divulga aí pra nós aí tá certo tanto o renoíro lá na Federal do Maranhão e você aí Samir fica sendo nosso embaixador aí pra divulgar o nosso projeto aí na Univc São Mateus no Espírito Santo Letícia Yasmin boa noite a Letícia que tá nos acompanhando de Brasília nossa Patrícia Mansur falei de Olinda Pernambuco também obrigado Patrícia pela presença sempre nosso Marcos Lima sempre conosco aqui também lá de Fortaleza no Ceará boa noite nosso Luciano Mortari Rio Grande do Sul obrigado Luciano obrigado pela presença boa noite a Tarsila que tá nos acompanhando aqui no LinkedIn mandou uma uma hoje tá funcionando o LinkedIn semana passada o pessoal tava reclamando comigo que mandou mensagem lá e eu não li e eu falei que não tava aparecendo aqui agora tá aparecendo legal Tarsila Lopes tá nos acompanhando do LinkedIn um dado super importante para que os dentistas trabalhem suas práticas de ações em saúde bucal isso aí Letícia valeu Tarsila Tarsila Almeida Almeida boa noite Anilton boa noite até quem não quem não é da área captei tudo professora Tatiana tá vendo a Newton aí tá ali ó Tatiana quem que é essa daqui Tatiana Toporkov gente hoje não sei quem que é obrigado pela gentileza Anilton tá vendo aqui ah tá certo é Patrícia Mansonho que agradeço as aulas tão importantes o nosso Júnior lá da Arapiraca Alagoas da Uninação ótima palestra como sempre um show de conhecimento que a Dental News sempre nos proporciona com muita maestria pessoal da Uninação de Arapiraca de Lagoas manda um salve pra todos valeu pessoal aí da Uninação de Arapiraca vivo o Asa de Arapiraca hein o Asa daqui dois anos vai estar na Série A futebol brasileiro eu tenho certeza podem me cobrar dois não acho que vai demorar uns três né que acho que ele tá na C ou na D eu não sei nós vamos subir nós vamos subir aqui ó tô agora no WhatsApp a Letícia tá fazendo a pergunta pra você eu vou começar por ela tá certo Letícia Pierini tá nos acompanhando de Curitiba do Paraná tá parabenizando você Tatiana pela apresentação nosso projeto também aí aquela pergunta né professora eu tenho uma curiosidade que eu tenho em relação a esses cigarros eletrônicos já há alguma pesquisa em relação de câncer principalmente de boca em relação a utilização desses cigarros eletrônicos pois vejo que eles estão se tornando cada vez algo mais comum no nosso país apesar de serem proibidos aqui no Brasil Letícia de Curitiba obrigado pela pergunta cigarros eletrônicos eles são um gigante desafio de saúde pública atualmente né o que a gente tem de evidência ainda não é tão consistente diretamente com nenhum tipo de câncer né a gente ainda a gente ainda sente que precisa de mais estudos de mais evidência então não tem uma compilação uma monografia da IARC ainda sobre o cigarro eletrônico mas a gente já sabe que o cigarro eletrônico aumenta muito o risco de você consumir o cigarro normal e o cigarro normal é associado a todos quase todos né muitos tipos de câncer inclusive o câncer de boca tá então é uma evidência indireta digamos assim e é um ponto que para a saúde pública é muito importante não só por conta do câncer de boca né então ele tem um nível de nicotina muito mais alto ele está sendo usado por uma população que é muito jovem ele é realmente um risco importante para a saúde pública a OMS fez uma publicação nessa semana sobre isso porque ele é uma preocupação para os profissionais de saúde pública de todo mundo independentemente do câncer de boca então diga ao seu paciente não utilize o cigarro eletrônico achando que ele é mais saudável que o cigarro normal não faça isso né não não enfim não é utilize né essa estratégia de achar que o cigarro eletrônico ele é ele não tem riscos à saúde ele tem riscos sim e são riscos importantes existe uma discussão né de quando utilizar se de repente o paciente fuma muito utilizar mas no código latino-americano o que se preconiza é o não uso para a prevenção do câncer de em geral o não uso dos do tabaco né do tabaco desculpa do cigarro eletrônico né então eles não reconhecem o cigarro eletrônico como um potencial benefício em nenhum local né do código latino-americano pelo contrário né a recomendação é se você não fuma não use o cigarro eletrônico se você tem um filho adolescente jovem não deixe ele utilizar o cigarro eletrônico não motive não ache que ele não tem problema porque não é tabaco é bonitinho tem uma cor diferente não faça isso isso vai fazer muito mal para o seu filho para a sua filha perfeito estamos aqui também no whatsapp daqui a pouco eu volto aí no bate-papo do youtube eu já vi que tem pergunta lá também nós estamos aqui com a Jussara Jussara Santos ela está nos acompanhando em São Paulo capital está te parabenizando também pela apresentação a gente pelo trabalho aqui do canal ela está querendo saber de você o seguinte Tatiana professora eu eu já li que a deficiência de minerais principalmente de vitamina C pode ser um fator de contribuição para o desenvolvimento do câncer de boca gostaria de saber se isso realmente é verdade ou não parabéns mais uma vez pela excelente apresentação Jussara de São Paulo capital Jussara não tem recomendação de uso de vitamina C em cápsula ou em qualquer forma farmacológica sim o que existe é evidência de que as frutas cítricas podem reduzir ou prevenir o câncer de boca não é uma evidência compilada pela IARC mas por por uma organização dos Estados Unidos que avalia especificamente a alimentação então a gente considera que as frutas cítricas poderiam seriam potencial preventor contribuiriam potencialmente para a prevenção do câncer de boca sim e para uma série de outros eventos de saúde então consumam gente alimentos menos processados em geral que para a saúde de todos fará nós estamos aqui com a Marina Alves a Marina que está nos acompanhando aqui de Maceió nas Alagoas aqui a Marina também te parabenizando professora eu percebo que muitas vezes é negligenciado nos consultórios odontológicos o exame para a detecção de câncer de boca ou não em relação peraí deixa eu dar uma resumida aqui na Marina ela está querendo saber o seguinte o exame de rotina para a detecção de câncer de boca ele deve ser feito pelo menos de quanto em quanto tempo pelo profissional da cirurgião dentista não existe uma preconização de tempo como existe para mama e colo de útero em populações que não sejam de altíssimo risco né então teve um estudo indiano que mostrou em populações de altíssimo risco a busca por lesões de câncer ela talvez pudesse beneficiar na mortalidade e tal uma espécie de rastreamento ou um rastreamento mesmo mas no Brasil o que a gente pensa na verdade é do dentista desconfiar que é câncer quando ele vira uma lesão que tem uma cara de câncer assim sempre que ele fizer o exame da boca do paciente então ficar atento a isso mas não existe uma periodicidade específica proposta na literatura para a população em geral ou por faixa etária sabe para câncer de boca então a recomendação para os dentistas você chegou um paciente sentou na sua na sua cadeira na cadeira odontológica especialmente se ele tem alta carga tabágica né muito consumo de álcool dê uma olhada na mucosa toda dele né para ver se ele apresenta alguma lesão e um outro ponto é que às vezes pode te ligar ou te procurar um paciente falando assim olha eu estou com uma lesão aqui na minha boca há mais de 14 dias né você pode dar uma olhada então a ideia é você se você não conhece né procurar tira uma foto procura o seu colega que conhece né um pouco mais sobre estomatologia para tirar essa dúvida porque às vezes você pode estar salvando mesmo a vida de alguém né uma lesão que não sai em 14 dias precisa dar dar uma olhada né acompanhar beleza estamos aqui daqui a pouco eu vou porque tem mais perguntas aqui deixa eu fazer a pergunta se o pessoal fica bravo comigo aqui Tatiana que eu só dou moral para o pessoal lá do bate-papo do YouTube então hoje o pessoal do WhatsApp não pode falar mal de mim olha aqui eu estou direto e o pessoal do YouTube pelo amor de Deus espera só um minutinho não fala mal de mim não por favor eu estou pancada de todo lado aqui peraí nós estamos aqui com a Adriana Vieira está nos acompanhando também te parabenizando ela que está nos acompanhando de Criciúma Santa Catarina professora existe algum fator genético associado à questão da maior incidência prevalência do câncer de boca isso não existe como para câncer de mama por exemplo que existem genes específicos para câncer de boca reconhecido e preconizado não não existe existem buscas né então alguns genes metabolizadores do álcool já foram estudados mas não tem um gene específico para o qual a gente olhe né como é para mama existe sim uma série de estudos já identificando algumas coisas mas não preconizado ainda que eu saiba né e falando em questão de câncer de mama Franciele Muniz está fazendo exatamente uma pergunta em cima disso professora o autoexame para a prevenção do câncer de boca é tão importante quanto o autoexame para a prevenção do câncer de mama ela não falou a cidade se quiser falar aqui Franciele pode falar que depois eu divulgo aqui então o autoexame ele depende do conhecimento ou do letramento em saúde de quem está fazendo então ele não é recomendado como uma política de prevenção nem para o câncer de mama e nem para o câncer de boca não existe evidência científica de que reduziria a mortalidade né ou aumentaria a sobrevida embora a gente tente estimular a população a conhecer o próprio corpo então essas políticas elas acabam funcionando muito para que a pessoa conheça o próprio corpo e fique atenta ao próprio corpo não necessariamente ela existe evidência de que elas reduzem a mortalidade por câncer perfeito deixa eu voltar se a gente quiser todo mundo olhar para a própria boca a gente não espera que reduzir a mortalidade para câncer de boca embora a gente espere que a população conheça melhor essa boca e tenha um monte de outros benefícios a partir disso sim bem pensado concordo Bárbara não peraí Alexandre Almeida super interessante é necessário acho que eu já tinha lido mas li de novo não tem problema Bárbara Campos aula excelente gostaria de saber mais sobre a pesquisa desenvolvida do seu orientado já tem alguma publicação sobre a Bárbara que não falou se você quiser depois também Bárbara ou se falou repete aqui caso você queira a sua cidade onde você está nos acompanhando para eu divulgar aqui também Bárbara vou deixar o meu e-mail aqui e posso te mandar a versão pré-print porque ele está em avaliação pela revista atualmente agradecemos é legal hein Bárbara olha aí só para você ver aí sim hein Bárbara a Francielle mandou aqui ela está nos de Cuiabá está nos acompanhando de Cuiabá valeu Francielle obrigado que fez a pergunta anterior para você aqui no WhatsApp a Bárbara acho que fez outra pergunta aqui existe algum dado sobre a prevalência do câncer de boca no Brasil algum dado sobre a prevalência de câncer de boca no Brasil ou somente existe a incidência de prevalência para câncer em geral a gente tem a PNS que avalia a prevalência né mas avaliar a prevalência de câncer é mais difícil do que avaliar a prevalência do diabetes por exemplo porque a gente tem que incluir quem já passou por tratamento e enfim já cinco anos após o tratamento podem ser um período que entraria na prevalência de câncer então o cálculo é um pouquinho mais complexo a incidência é mais fácil de calcular eu desconheço estimativas de prevalência de câncer no Brasil mas tem iniciativas globais de estimar a partir da incidência da mortalidade a prevalência do câncer eu não lembro se no Nordicã tem alguma coisa e eu acho que no Globocam que é uma iniciativa da IARC se for em IARC.fr eu acho que tem alguma estimativa talvez de prevalência lá mas a gente usa muito, muito a incidência e a mortalidade para câncer comentar o pessoal do Instagram aqui também o Willi Pinheiro a Ednés Soares o Leonardo Sena a Leiliane Alves o Eduardo Oliveira a Maria Fernanda Capistrano a Ivone Matos a Maria Alice Brunelli a Sara Sene a Elga Leite e está chegando aqui a Marcos Lima está mandando aqui boa noite mais uma vez te parabenizar Rodrigo pelo projeto e grato a professora pela excelente apresentação boas festas valeu Marcos para você e sua família também está certo? Bárbara aqui a Bárbara mandou ela é de Vitória no Espírito Santo sou mestrando em Ciências Odontológicas e é meu tema da dissertação ah então pronto aí está vendo achou a pessoa certa maravilha maravilha bom a Bárbara está te agradecendo aqui também Tatiana mandou um obrigado aqui agora sucesso para você viu Bárbara na sua dissertação parabéns aí bom vou passar a palavra para a professora Tatiana não é isso já estamos chegando 21 horas está certo mais uma vez agradecer espero que seja a primeira de várias vezes tá gostaria de tê-la aqui conosco em 2024 já vai preparando outro tema aí viu Tatiana que eu vou lá te convidar aqui eu falo convite a primeira vez depois da primeira vez aí já não é convite mais viu aí já é ó não tem como agora já acabou é convocação não é nem convite mais viu brincadeiras à parte Tatiana muito obrigado foi um prazer é a honra tê-la aqui conosco parabéns pelo belo trabalho que você executa vou passar a palavra para você para as suas considerações finais depois a gente volta para poder encerrar esse que é o nosso último programa ao vivo de 2023 tá vendo encerrando muito bem hoje Rodrigo obrigada pelo convite eu adorei conhecer ainda mais o seu canal adorei conhecer você agora pessoalmente né assim numa conversa pessoalmente adorei o convite fico super à sua disposição queria te parabenizar já falei isso antes para você né por você trabalhar com a comunicação em saúde isso é fundamental é muito importante e eu estou muito feliz de conversar também com dentistas porque eles são o ponto inicial para o diagnóstico dos pacientes né então são os dentistas que olham boca no Brasil praticamente né assim sem motivação específica nenhuma né o brasileiro está acostumado né quando tem alguma questão bucal ir ao dentista então são fundamentais para o diagnóstico do paciente com câncer de boca e para os pacientes eu quero dizer se você tem uma lesão procure ou mesmo que você não tenha né tem uma suspeita tem algum incômodo procure um dentista alguém especialista porque é ele que vai te dizer o que tem né então é muito importante esse contato com o dentista eu estou comentando isso sobre o que a gente falou do autoexame mas com ou sem autoexame se deve ir ao dentista com frequência não pensar eu olhei não tem nada não precisa do dentista não vá ao dentista com frequência procure o seu dentista para especialmente se é um autoconsumidor de bebida alcoólica de tabaco né e se puder parar de fumar e beber melhor ainda com certeza não gente pelo amor de Deus fumar não né gente pelo amor de Deus olha a palavra chave aí na tela palavra chave é boca tá percebendo que o B de bola é maiúsculo tem que colocar igualzinho aí tá B de bola maiúsculo e sem ponto final senão dá errado então a palavra é boca B de bola maiúsculo aí tá legal para que vocês possam estar recebendo o certificado dessa aula Tatiana mais uma vez muito obrigado viu pela sua presença gostaria de agradecer demais tá ano que vem teremos a Beno que vai ser aqui na faculdade de odontologia da UFMG já vai se preparando e vem viu Tatiana vai ser em julho não tá fácil de vir ver se aparece por aqui vai ser um prazer poder receber você aqui também tá a gente faz o convite aí para todos os nossos palestrantes né para que vocês caso queiram você muito bem recebido o pão de queijo como diz você já falou né pão de queijo cafezinho ai o sotaque mineiro gente como é bonito né o sotaque mineiro meu Deus é eu vou com certeza tá estaremos aqui qualquer coisa entre em contato aí que a gente também te auxilia aqui nas hospedagens e tudo aqui bom eu só agradecer a vocês também que estão aí do outro lado web espectadoras e web espectadores tá certo desejar a vocês a Tatiana sua família e também em nome da Tatiana todas as professoras e professores aqui sendo representados pela Tatiana que passaram aqui ao longo desse ano de 2023 que contribuíram de forma profícua com esse nosso projeto agradecer demais a todas e todos vocês pela forma carinhosa baseado na ciência de qualidade pela qual tratam a nossa odontologia tá então muito obrigado bom Natal feliz ano novo pra todo mundo pra vocês também web espectadoras e web espectadores esse é o nosso último é a nossa última live tá certo como diz o outro viu Tatiana a live ao vivo tá a nossa última live ao vivo tá então a gente tá parando com os programas ao vivo mas vão ter aí vários vídeos gravados shorts é nós vamos colocar também pra vocês nós temos mais de 350 aulas tá vocês vão maratonando essas aulas na segunda quinzena de janeiro nós voltamos com as nossas aulas ao vivo tá bom então você aí web espectador e web espectador muita paz muita saúde tudo de bom pra vocês seus familiares espero vocês aqui o ano que vem se inscreva no canal você que tá aí do lado não inscreveu ainda muito importante curta aí deixa o seu like tá bom e indica aí nos seus grupos de whatsapp nas suas redes sociais o nosso projeto beijo do coração gente fiquem em paz fiquem com Deus Tatiana valeu obrigado até a próxima tchau gente tchau